Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nós vamos visitar agora a sua nova cobertura aqui em Gramado. Um belíssimo residencial. Essa cobertura tem 127 metros quadrados de área privativa e é muito, mas muito ampla e confortável. Então se você procura um imóvel em Gramado, lindo, excelentemente, bem localizado, confortável, aconchegante e numa vizinhança maravilhosa, apesar que toda vizinhança aqui em Gramado praticamente é maravilhosa, mas aqui é excepcional. Toda vizinhança, desde os prédios, as novas construções, os empreendimentos que tem aqui, são todos de excelente qualidade. E por isso você vai ver a dimensão desse imóvel aqui. Ele tem quatro dormitórios, podendo ser colocado, no caso de investimento por locação por temporada, até 13 pessoas aqui. confortavelmente, tá bom? Apenas esse sofá aqui, por exemplo, ele dá para cinco pessoas sentadas, aproximadamente. Então nós vamos ver a dimensão e o que esse imóvel tem a oferecer, tá bom? Então é uma cobertura, fica no quarto andar desse belo prédio e veja só o que ele oferece. Uma bela lareira aqui. Olha que sala aconchegante, que sala de estar aconchegante. Você colocar a sua TV ali de 75 ou 85 polegadas e curtir. E olha que o clima em Gramado hoje está maravilhoso. Ele não está ensolarado, porque já são cerca de 4,30 aproximadamente, mas aquele clima de serra, aquele clima aconchegante, especialmente se você vive numa área muito quente, numa região muito quente, como o sudeste, o nordeste, você certamente vai apreciar muito. Veja só que cenário bonito. Está vendo ali o ar-condicionado central ligado? Olha só. Que agradável. Veja o cenário redor. Integrado com a natureza, muita vegetação. O centro de Gramado está naquela direção. A rua coberta está a 500 metros daqui. Você não precisa de carro para nada. E, além disso, tem duas vagas de garagem nesse apartamento, tá? Nessa cobertura. De 127 metros quadrados. E um detalhe. O valor que o proprietário está pedindo nela é valor para vender rápido, porque é o valor de apartamentos de dois dormitórios aqui em Gramado. Hoje é um empreendimento novo. Com o padrão que esse aqui tem, de dois dormitórios, está no valor que esse aqui está sendo oferecido hoje. Então, você vai ver na descrição do vídeo qual é esse valor e mais detalhes sobre esse imóvel. Veja que nós temos um um avanço nessa sacada com o estilo de janela by Windows. Então, você percebe que aqui tem uma um cantinho aconchegante com a sua churrasqueira, sua área gourmet. Embora lá esteja a cozinha, nós temos aqui esse cantinho aconchegante. o cantinho do café, o cantinho do chimarrão, se você for gaúcho, ou se aprecia um belo chimarrão, ou simplesmente o cantinho para ler um livro, ou apenas passar o tempo, deixar o tempo passar. Então, veja só. Ali, mais à frente, nós temos o Rádio Rock, café e todos os empreendimentos muito procurados aqui em Gramado. Você já conhece Gramado? Já esteve aqui? Se já, você sabe que estamos falando de uma qualidade excepcional de vida, um clima agradável, gente educada, um alto índice de qualidade de vida, o IDH alto, também saneamento básico e tudo mais que se procura num lugar onde se pode ter tranquilidade, paz e simplesmente harmonia. Você pode passear, por exemplo, andar pela cidade sem grandes preocupações com assalto, com segurança pública. Olha aqui a área de serviço. aqui a cozinha. Então, se você quer para morar, excelente. Mas se você quer para usar de vez em quando e nesses intervalos deixar para locação por temporada, nós vamos ver agora o que ele oferece como dormitórios. Aqui nós temos a suíte. Veja a suíte dessa cobertura com armário bem amplo, esperado ali. e aqui a janela dessa cobertura que dá para a avenida das Hortências. Você vê que o dia está nublado, por isso que está um pouco mais escuro. E aqui o banheiro que atende essa cobertura. Essa suíte. Vamos agora para os próximos dormitórios. Nós temos aqui um segundo dormitório. notou que naquela suíte nós temos uma cama de casal e aqui nós temos uma cama de casal e mais uma cama de solteiro. Ou seja, duas pessoas lá mais três aqui, cinco. Esta é a janela que atende esse dormitório. Veja o jardim, que é uma área muito boa nesse empreendimento. Tem um clube com piscina, piscina, salão de festas, academia. Aqui nós temos um banheiro social que atende os demais dormitórios que não são suítes. E aqui o terceiro dormitório. Mais uma rama de casal. Então nós tivemos lá dois mais três, cinco, mais dois, sete. Armário também, amplo. A janela que dá para a mesma estrada. Avenida das Ofências e ali a frente do empreendimento, o prédio. E aqui o quarto dormitório. Veja. Também funciona como closet. E uma, duas camas de solteiro podendo ser colocada mais uma cama de solteiro aqui. Digamos que você tenha quatro meninos, quatro crianças, por exemplo, pode ser colocada aqui. Observou que todas elas têm o aquecedor, o radiador, pode estar dez graus negativos lá fora. Aqui você terá o conforto térmico que você precisa. Então, se você procura um belíssimo apartamento na Serra Gaúcha, em uma das cidades com melhor qualidade de vida do nosso país, alguns chamam de Suíça brasileira, aqui você vê aspectos interessantes que dificilmente vê em outras regiões, tais como o clima, a vegetação, se você curte tudo isso, ah, eu esqueci de falar, aqui a área da sala de jantar, nós temos aqui oito assentos, oito cadeiras, aqui um balcão e o lavabo, que ele também possui. Então, se você procura qualidade de vida, é um apartamento com excelente preço, com essa dimensão de 127 metros quadrados, este apartamento é para você. Vem em contato conosco, você vai ver na descrição do vídeo mais detalhes, tá bom? Eu sou Antônio Carlos, tanto comigo quanto com o Diego Rodrigues do canal Diego Corretor da Praia, se você não conhece, recomendo que acesse, acesse aí no YouTube, Diego Corretor da Praia, também no Instagram e no Facebook. E vejam as imóveis que temos aqui como imobiliária A4 ou A4 imóveis, tanto em Gramado, na Serra Gaúcha e Canela, quanto também na praia, no litoral gaúcho. excelentes casas e apartamentos também na praia. E se você que é daqui, de Gramado e Canela da região, deixe seu imóvel que está à venda conosco, entre em contato conosco, teremos o maior prazer de fazer um trabalho de qualidade como se fosse nosso. Tá bom? Faça isso. Ok, um abraço, entre em contato, um abraço, tchau, tchau. Tchau. Tchau.